Aí amigo do Tube, tudo na paz? Meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul que eu vou mostrar pra você hoje aqui ó por incrível que pareça que no meio dessa mata aqui tem um cemitério e aqui tem uma história vou indo agora até no cemitério e vou contar pra você aqui no lado desse cemitério hoje não tem mais nada meados de 1970, 1980 a gente está aqui na Fazenda José Velho em 1970 por aí aqui tinha uma quantidade enorme de casa pra você ter uma ideia segundo mencionaram algumas pessoas que eu andei pesquisando dizem que em uma semana 70 caminhões de mudança saíram desse lugar aqui e eles trabalhavam com um tipo de incenso a citronela e só que a fábrica acabou falindo e aí o pessoal não tinha no que trabalhar na época aqui não eram pessoas que trabalhavam com agricultura e eles começaram a vender as propriedades vender as propriedades e ir embora e em pouco tempo a cidade ficou totalmente deserta totalmente deserta e a única coisa que dá pra se ver hoje que existia a cidade nesse local aqui é que aqui tem um cemitério enorme que tem mais ou menos uns 50 túmulos isso anteriormente a fundação disso daqui até na época que foi totalmente dizimado aqui não sobrou ninguém nesse lugar aqui e hoje dos dois lugares tanto tu vindo por Três Coroas como tu vindo por Canela pra chegar nesse lugar aqui é muito longe e o veículo tem que ser um pouco alto ou de moto pra chegar aqui então esse cemitério ele ficou totalmente abandonado você vai ver a situação daquele povo e daquelas famílias que você vai ver por alguns sobrenomes que moravam aqui nesse lugar nessa época pra você ter uma ideia aqui no lado do cemitério aqui ó existia aqui um salão de baile existia uma igreja aqui perto e assim ó era um povoado né bem perto aqui logo após o cemitério hoje não tem mais nada então tipo sumiram mesmo e aqui ficou alguns túmulos que tem algumas fotos assim ó e você vê que o cemitério ó tá totalmente tomado pela vegetação ó o pessoal não vem mais limpar nem os familiares nem moram por aqui mais eu acredito eu vamos dar uma olhada em alguns ó e aqui tem ó seu germano Rauch ele nasceu em 1901 e em 1968 veio falecer e dona Alma Rauch nasceu em 1902 e faleceu em 1963 que foi logo pós a morte deles assim dessas pessoas aqui em 1970 a 1980 o povo foi tudo embora desse local fazenda comprou e hoje eles fazem plantação de eucalipto e que nem tem ali ó e alguns pinos e de vez em quando eles tiram e aqui as pessoas não tem mais ninguém olha a gradezinha do cemitério aqui ó aqui vou mostrar pra você aqui ali assim ó tem túmulo ali lá tem túmulo lá tem túmulo lá tem outro ó mas tá tudo no meio do mato assim o cara tem que ter cuidado na hora que anda olha isso aqui ó moça bem jovem ainda ela viveu de 1870 a 1933 63 anos ela viveu e ela a guilhermini é a eckerman incrível né o lado aqui tem o esposo dela só que nem dá mais pra ver direito ó tá totalmente escondido lá no meio da mata o que a gente escuta muito é passarinho aqui no fundo é de camélia aqui no meio ó incrível eu vou mostrar um túmulo que aconteceu algo incrível aqui pra vocês verem esse túmulo aqui foi primeiro eu vou mostrar esse aqui aqui na nossa frente aqui tem um túmulo já estamos em cima dele aqui basicamente dessa pessoa aqui ó Ana é Shimmel Plen Shimmel Plenic Plenic ela nasceu em 1893 e faleceu em 1920 com apenas 27 anos 1893 27 anos de idade ela tinha quando faleceu aí o túmulo no meio da mata totalmente abandonado e algo incrível aconteceu aqui ó aqui ó eles eles vieram um tempo atrás isso aqui ó isso aqui isso isso que aconteceu aqui ó é nesse túmulo aqui ó no túmulo da vamos ver aqui é é Auler é a família William Auler nasceu em 1898 e faleceu em 1940 então ele tinha não faleceu em 1900 e onde é que tá aqui a data de falecimento vamos ver 31 31 de dezembro de 1912 e no túmulo desse Auler aqui essa lápide aqui ela não tava aqui ela tava ali e ela foi ela foi tirada alguém veio aqui fazer alguma coisa que eu não sei o que era e fez é isso aqui o que é pra vocês e eles fizeram tiraram eles cavaram aqui ó esse buraco e deu pra ver que aqui tipo ali tem latinha de bebida aqui tem uma lá tem outra e eles vieram aqui cavaram o buraco aqui ó e eles cavaram bem fundo aqui pra tirar alguma coisa porque eles cavaram bem mais que sete palmas eles cavaram muito fundo acho que eles estavam atrás de tesouro alguma coisa assim atrás de alguma relíquia que a pessoa tinha quando foi enterrada acredito que seja porque fosse um familiar ia tapar isso aqui quebraram a parte de cima aqui tudo e cavaram aí dentro louco né aqui ó tem outro túmulo na verdade que tem vários túmulos porque muito não dá pra que nem ali tem um dois três quatro cinco seis tá cheio aqui tem mais tem um monte aqui só que vou mostrar alguns isso daqui dá pra ver ainda é o joan wink que nasceu em 1860 e faleceu em 1933 então ele tinha 43 anos até a foto dele ó esse cemitério aqui ele fica na fazenda José Velho entre Três Coroas e e e São Francisco vamos ver mais pra frente aqui olha isso aí assim pessoal andando de moto motoqueiro passaram as trilhas ali e aqui tem outra uma noninha olha isso Catarina Trist Moser ela nasceu em 1875 e faleceu em 1956 túmulo totalmente abandonado e olha aqui pra cima aqui ó é cheio de túmulo só que tipo é difícil até de de caminhar atrás dos túmulos porque tá tudo assim ó no meio da mata totalmente no meio da mata aqui tem outros olha isso aqui aqui já nem dá pra ver mais nada aqui dá pra ver a foto olha lá Ernesto Genin Ernesto Genin nasceu em 1935 e faleceu em 1957 bem jovem ainda olha só pra isso aqui cemitério mais abandonado que isso aqui não tinha visto ainda olha aqui todo arrebentado tem outro túmulo ali isso aqui no meio do mato isso que a maioria não dá nem pra mostrar mais isso aqui caiu aqui a gente tá em cima de uma caiu ali tá nem caiu olha aqueles lá também nem dá mais pra ver direito olha isso aqui Germano Gemin nasceu em 1868 e faleceu em 1942 e olha aqui dona Raulina Gemin nasceu em 1872 e faleceu em 1948 aí como é que tá a citação disso nossa aqui tem outro olha isso aqui Ana Maria Gale Galea nasceu em 1857 e faleceu em 1930 e aqui tem outro no meio do mato ali e lá pra cima assim no meio do mato é um monte também mas vou mostrar só o que dá aqui pra você que se não fica muito mato pra caminhar dentro olha isso aqui tá todo quebrado aqui olha isso foto Elsa Ekerman nasceu em 1909 e faleceu em 1956 olha aqui Alfredo Jacob Galas nasceu em 1900 e faleceu em 1951 foto e assim tá tem outro túmulo ali lá de baixo tem outro tudo aqui no meio do mato ali é o canto do cemitério tudo assim não dá pra ver nada só os túmulos as pontinhas só incrível vamos ver esse aqui agora olha esse aqui Silvina Silvina nem dá pra ver um sobrenome ali nasceu em 1800 1934 e faleceu em 1942 incrível totalmente abandonado aqui tem outra por baixo do mato ali outro por baixo do mato também e assim tá isso aqui tem que caminhar acima do mato aqui espero que você tenha gostado do vídeo é um cemitério antigo abandonado longe de tudo eu tirei foto eu vou deixar marcado no comentário fixado aí eu vou deixar marcado a localização desse cemitério se você vim de direção a São Francisco de Paula dá pra vir de carro até aqui a estrada melhorou bastante agora se você vim por três coroas em direção José Velho não consegue chegar aqui de carro porque a estrada é muito ruim tem que passar por dentro da água espero que você tenha gostado do vídeo fica com Deus e até o próximo